Olá amigos do canal, mais uma vez aqui no Plantar em Casa, nosso parceiro Sidney Meliponario Paracelos e hoje pessoal um vídeo muito legal para quem faz iscas aí, captura de abelhas sem ferrão, tá? Aqui, vou mostrar para vocês melhor, não vai fazer nem um mês, nós fizemos ali, o Sidney fez uma retirada de uma borá cheia, estava muito cheia e já sofrendo ataques já de outras que queriam entrar e não faz um mês e já enxameou de uma forma que está muito grande mesmo ali. E se você quer aprender mais sobre abelhas sem ferrão, vou deixar na descrição o contato do Sidney que também faz esse trabalho, Meliponario Paracelos e também a gente vai deixar aí umas playlists que você pode ir e ver mais vídeos dedicados a abelhas sem ferrão e a APS também. Bom, faz em acho que 15 dias ou um mês que eu vim aqui para a gente tirar a borá que estava ali, né? Para você ver que é um ponto, né, Carlos, onde captura uma vez, captura sempre, cara. Se você teve a captura, pode colocar a isca no local e você tem novas capturas. Pelo que eu estou vendo aqui é uma mandaguarinha amarela, viu, Carlos? Não é uma borá dessa vez, não. Ó, está muito grande, bastante abelha e feliz. E estamos justamente na época boa, né? Primavera, sol, chuva, está tudo favorecendo as colmeias nativas, está soltando enxame. Isso porque eu ainda não fui verificar as outras, hein? É, né? O jeito que está aqui pode estar acontecendo em várias aqui perto, várias, várias mesmo. E eu vou dar uma voltinha ali daqui a pouco só para ver se não tem mais. Pessoal, ó, vou subir lá agora, apesar que ainda tem movimento delas. Mas vou tentar ver só se está com peso bacana. Se tiver, eu vou esperar mais um pouquinho, vou estar fechando ela para a gente levar embora. E coloco essa. Vou aproveitar aquela entrada que eu te falei da mandaguarinha amarela e vou colocar numa isca nova. Que se eu tirar aquela de lá, já vai estar aqui bem atrativa para uma, quem sabe, uma futura, uma outra mandaguarinha ou algo parecido, né? Vamos deixar até, não, aqui vai cair água para dentro, vou deixar para baixo assim mesmo. E já vai atrair um pouquinho, deixa inclinado. Se ela tiver que ornamentar novamente, ela refaz tudo novamente a próxima captura. Mas vou subir lá protegido, tá? Quem conhece borá é borá. Borá, para o pessoal que não entende, o que seria? A borá, ela é um pouco mais defensiva, né, Carlos? Ela adora dar umas beliscadas, ter cuidado para não entrar no ouvido, no nariz, beliscar o olho, porque ela defende um pouquinho mais o ninho delas. Dá uma beliscadinha bacana. Vamos lá ver? Eu vou tentar ver o que tem ali. E assim. É, tudo depende da sua estrutura de recepção lá, né, Cí? É, eu até posso aguardar mais alguns dias, olha como que ela usa, ó. Posso até aguardar mais alguns dias para ver se ela ganha um pouquinho mais de peso. Mas, Cí, gente, estava tendo briga aí, isso não é um problema. Então, pode correr o risco de uma matar a outra aqui. Então, de repente, vou até explicar uma outra coisa, Carlos. Ali, olha como que elas grudam, tá? Se uma grudar em você, depois vai estar te perseguindo. Olha só isso aqui. Olha na roupa. O que que acontece? Você já constatou a briga, correto? Será que elas vão embora? Você já constatou a briga de uma borá com a outra. Se tiver uma mais forte aqui na região, elas podem se matar. Que é da característica dela. Vão brigando, brigando, uma matando a outra. Acaba enfraquecendo até o próprio enxame. E eu tirando ele daqui, levando para uma região que, no caso, lá em casa só vai ter ela. Fica mais fácil dela sobreviver sozinha, tranquila, entendeu? Não, mas eu vou, eu acho que eu vou arriscar, eu vou levar ela assim. Tá com um pezinho bacana. E também, se eu deixar acumular muito alimento, o sério risco de transferência da borá é da furídeo. E deu furídeo, nessa daí é complicado, você perde o enxame. Na própria transferência, você tem que transferir, é a transferência seca, a gente diz, né? Sem alimento energético, sem alimento proteico, sem o mel e sem o pólen. Retira tudo, só põe o ninho, cria com um pouquinho de cera mista para poder ela se reestruturar. E vai retornando o alimento aos poucos. Que é para evitar de ter a furídeo e não correr o risco de perder ela. Mas vou levar assim, cara. Vou esperar mais algum pouquinho, que acabaram saindo para se defender. Esperar elas entrarem. E vamos levar embora. Combinado? Se vocês olharem para a mata, já está escurecendo bastante. Olhando daqui, já não tem quase movimento nenhum lá mais. Agora é hora de subir lá. Vou fechar a nossa amiguinha. Seguinte, só por curiosidade. É padrão das abelhas, como a gente vê também marimbondo, vespas, ou cada abelha tem um horário assim? Eu achei que para sair, ela tem um horário diferente. Algumas sim, cara. Vamos supor, tem algumas dependendo da temperatura. Espera dar dezenove graus, vinte graus. Vamos supor, ela já está aí mesmo. Enquanto ela não sentir que passou os seus dezoito, dezenove graus, ela não sai para trabalhar, não. Em compensação, em contrapartida, aliás, por exemplo, a mandaçaia que você tem aqui, você pode ver. Pode dar, está dez graus, onze graus, garuando, chovendo, dá três e meia, quatro horas da manhã, elas já estão trabalhando. É como um amigo fala, quem acorda cedo, vai, já trabalha e já coleta bastante recursos. Mas na hora de repousar, vamos ver? Repousar, tem praticamente quase todas, caros. Dando esse horário, cinco e meia, seis horas da tarde, já estão todas lá. Você pode ver, não tem nenhuma, nenhuma, nenhuma voando na entrada. Mais movimento nenhum. Isso porque ainda nós estamos aqui, né? Praticamente na beira da mata. Se você entrar aí para dentro, elas já se recolheram há mais tempo ainda. Já há mais tempo, porque lá dentro já ficou mais escuro, bem mais rápido, né? Pouquinha de cabelo. Eu também tenho um outro, mas eu não quero estragar, talvez, uma entrada formada lá. Eu faço uma adaptação aqui, ó, com... Corto dois gargalos de garrafa pet, colo. Fica então para conectar lá no cotovelo, né? Que é de três quartos. Faço os furinhos bem pequenininhos na tampinha para entrar a oxigenação. Tiro lá o funil e tampo, porque aí permanece a entrada direitinho. Mas hoje eu vou estar utilizando essa... Aquela toquinha de cabelo. De cozinha. Ok? Vamos lá. E é aquilo, né, Carlos? Que a gente conversa, o pessoal fala... Qual a altura que se coloca uma isca? Olha aí. Eu nem sei que altura que eu estou aqui, só sei que eu estou morrendo de medo. Você está alto aí, viu? Fecha bem a boca. Fecha, tampa bem para não perder nenhuma campeira, né, Carlos? Tampou aqui, elas vão ficar todas aqui, ó. Já vi movimento ali fora. Só do pequeno movimento que eu fiz nela aqui na frente, ó. Alguma que saiu. Só que ela daí já não vai sair mais. Pena que o arame quebrou, mas eu vou... Segurando a posição que estava. Para não tombar. Eu gostaria que ela estivesse um pouquinho mais pesada, mas eu vou... Cisne, essa questão do peso é uma coisa que a pessoa sente mesmo ou o cara tem que entender? Ah, se você, por exemplo, olha... E se você quiser mesmo fazer o teste, vamos supor aqui, ó. Está bem fechadinho, tá? Essa daqui está com... Olha, Carlos, eu vou falar para você que está leve para a Dedell, viu? Não sei não se eu vou levar. Apesar que essa daqui, ela não está com papelão. Essa está feita com papelão. Rapaz, agora eu fiquei na dúvida, hein? Se eu levo ou não. Carlos, eu vou deixar ela aí. Você é o professor. Carlos, eu vou esperar os 60 dias. Vou. Vou esperar. Vou esperar, não vou... Apesar que tem alguma coisa aqui dentro, tem sim, tá? Ó, tem uma voando aqui, sim. Alguma postura tem, mas está muito leve. Cisne, mas eu acho que esse é o profissionalismo, né? É. Você tentar entender e a atitude correta, né? Está muito leve. Pode ter postura, sim. Não deve ter muito alimento. Mas eu estou com receio que ainda não tenha crias. Está muito leve, muito leve. Eu vou arriscar deixar mais ela. Então vamos lá, sim. É primavera agora. Vai estar chegando calor. Vamos deixar ela aí. Não tem... Se tiver que a outra lá que estava brigando com ela for mais forte, que prevalência, né? É da natureza delas mesmo. Não vou ser eu que vou intervir, não. Mas de repente eu posso estar aqui tirando e acabar definhando. Então eu não vou arriscar, não. Vamos aguardar mais uns 15 dias. Esperar completar os 60. É você que manda, professor. Ela confia em você. Eu vou ser bem sincero, cara. Eu estava agindo de novo pela emoção de ter a primeira captura da Borá. De novo. Eu acho que eu ia pecar de novo, viu? Ia acabar errando. Não é a hora ainda, não. Vamos aguardar mais um pouquinho. Mas 15 dias é o suficiente. Ó. Só de mexer já teve movimento em elas. Responsabilidade. Não adianta querer se precipitar não para poder ter. Pode acontecer de eu acabar perdendo elas novamente. Aqui tem algumas. Vou deixar aqui para que elas voem. Tá vendo? Essa é a nossa famosa Borá. Foi nessa luz também. É certinho. Agora é a luz real. Vamos deixar ela aí. Mais uns 15 dias, mais ou menos. Se ela também ficar igual com aquela outra lá. A mandaguarinha, mais de 3, 4 quilos. Aí eu estou laçado. Mas talvez eu vou levar. Vamos ver no que vai dar. Já deu mais de 60 dias. Só com um pezinho razoável. Não está muito pesada não. Não é isso. É o meliponário para células aí. Está vendo? Vem buscar que elaborar. Vamos ver como é que está. Já fechamos aqui, né? Não está pesada não. Mas 60 dias. Se deixar aí, não sei. Não, vou levar assim. E aí qualquer coisa eu entro com alimentação para ela. Vamos lá. Vamos lá. A gente vai vendo aí o... Vou colocar outra lá no local. Não, mas a gente está ali a escada ali, né? Olha, né? Eu segurei escada ali, deixa eu estar ali. Não vai dar pra ver o pessoal lá. Não está. Não sabe mais? Não está. Não está. Oh, my God. Legenda Adriana Zanotto